Olá amigos, eu sou Mauro, técnico do museu e esta é a bancada de restaurações do Museu da Eletrônica. No momento de bancada de hoje eu vou compartilhar com vocês um trabalho que é a primeira vez que nós estamos fazendo. Estamos fazendo simultaneamente em dois rádios. O rádio do José, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, e o rádio do Adão, aqui de Santa Catarina. Essas duas pessoas pediram a mesma coisa, que eles gostariam de aproveitar a qualidade muito boa de som desse modelo de rádio, do Transglobe B481, e conseguir usar o seu celular para escutar música, através do rádio. Como a gente sabe, isso é uma conversa recorrente, hoje mesmo eu estava conversando com algumas pessoas sobre isso. Infelizmente não existe mais rádios de qualidade para a gente comprar, né? É muito difícil, a não ser que você seja um especialista ou seja muito bem orientado para comprar um rádio importado de algumas marcas que ainda oferecem rádios que têm uma boa sensibilidade, mas mesmo assim são rádios fabricados na China e eles apresentam problemas também, assim como o Texan e outros. E também são rádios de valor agregado alto, normalmente são caros. Bom, então o que se faz? A gente tem aqui no Transglobe um rádio clássico, que além de ser um rádio que tem uma ótima sensibilidade, ainda ele tem um áudio excelente. Então por que não usar o celular para escutar música no Transglobe? É uma boa pedida. Eu não gosto muito de fazer adaptações em rádios clássicos, mas como as pessoas pedem, então a gente resolve fazer para ajudar os amigos. O que a gente tem aqui então? Nesse rádio nós já colocamos uma placa, aqui eu tenho mais uma na mão. É uma plaquinha, acredito que conhecida da maioria de vocês e aqueles que não conhecem podem pesquisar. Uma plaquinha Bluetooth, alimentada de 3,7 a 5 volts, com uma saída aqui num padrão plug, né, P1, e uma saída que pode ser soldado, e uma entradinha aqui do padrão mini USB para ligar num carregador, né, se vai usar um carregador de celular. Bom, essa é a plaquinha que nós estamos usando aqui. Ela já está instalada aqui no rádio, e eu vou mostrar para vocês, compartilhando então, nesse momento de bancada, esse trabalho, e daqui a pouco eu vou mostrar funcionando aí para vocês o que a gente fez aqui, né. Então olha lá, aqui vocês vão poder ver, no detalhe, lá está a plaquinha, ela está presa aqui. E como é que a gente vai fazer, então, como é que nós fizemos para comutar entre rádio e o Bluetooth? O melhor lugar que nós encontramos para fazer a comutação é na lateral do rádio, aqui, exatamente na lateral, onde nós tínhamos espaço e não teríamos problema para fazer as ligações. E aí ele ficou desse jeito. Fizemos um corte retangular na lateral, e usando uma chave HH com eixo longo, então colocamos aqui, na lateral ficou relativamente discreto, não teve jeito, tivemos que fazer o corte, mas um corte muito bem feito, com cuidado, né, então ficou bastante discreto, como o eixo da chave HH de eixo longo é preto também. Então, aqui a gente tem para baixo o Bluetooth, para cima, rádio. Bom, isso é o resumo do que nós já fizemos, e agora se apresentou um problema que eu vou resolver nesse momento, e já vou compartilhar com vocês. O que a gente vai fazer agora? Como que o proprietário vai saber se está na posição rádio ou está na posição Bluetooth? Agora está na posição rádio, eu vou ligar ele aqui, ele está em ondas médias, estou sintonizando uma rádio qualquer aqui, só para fazer uma demonstração. Quando eu baixo a chave, ele vai então para a posição Bluetooth. Como é que eu vou testar isso que já está funcionando junto com vocês? Eu vou pedir aqui para o meu colega de bancada, como eu estou usando o celular para fazer esse vídeo para vocês, eu vou pedir para ele conectar aqui no módulo, e também colocar lá no YouTube, pesquisar alguma música que não tenha direito autoral, para a gente mostrar para vocês. Então, está lá a plaquinha, no momento que eu, agora está no rádio, vou deixar o volume, no momento que eu virar para Bluetooth, ele interrompe o rádio, o rádio parou e imediatamente alimenta a placa lá e ela já vai passar a funcionar. Ela já ligou e como o celular já estava pareado, então ele já ficou acesa a luzinha lá e já está conectada instantaneamente no celular. Eu achei extremamente rápido, é rápida essa conexão Bluetooth dessa plaquinha. Praticamente no momento que a gente alimenta ela ali, quase que instantaneamente, em poucos segundos, ela já conecta no celular. No YouTube, né? Então, uma página do YouTube que tem músicas aí que não tem direito autoral, pode dar play? Não, 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 não. Não, 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 não. Não você sabe que há uma maneira de encontrar music? Upbeat, sua abrangada é free. Não, chargeira. Free music. É completamente free. Realmente a qualidade do som do Transglobe é muito boa, com certeza muito melhor que eu vou ouvir no celular, bom aí se nós virarmos a chave agora ele vai para o rádio de novo ok bom feito esse teste inicial com vocês o que eu vou fazer agora nós tivemos a seguinte ideia o transglobe eu vou mostrar aqui para vocês para aqueles que ainda não conhecem vamos desligar aqui eu vou virar ele eu tenho que ter cuidado para virar porque os fios estão todos ligados então olha lá o transglobe ele vem originalmente com um led vermelho aqui no painel tá ali ele né que nós vamos fazer então nós vamos substituir esse led por um led bicolor e quando estiver na posição rádio ele vai acender vermelho e quando passar para a posição bluetooth ele vai acender de outra cor provavelmente verde que é o led que a gente tem aqui dessa forma o proprietário vai saber se está em rádio ou em bluetooth eu vou fazer agora essa adaptação e em seguida eu mostro para vocês bom a instalação está pronta é como eu expliquei antes o que nós fizemos então vou mostrar no detalhe melhor agora para vocês aqui está a chave lateral como ela foi instalada essa aí a chave lateral então ela ficou numa posição de fácil acesso para o proprietário ficou relativamente discreta e aqui então para cima rádio para baixo do que agora aqui a gente tem o led original do transglobe que é o vermelho né ali o led vermelho original agora quando eu passar para bluetooth aquele led ali muda muda a cor para indicar que está não está no rádio é o importante quando eu passo para bluetooth o rádio se desliga completamente a gente fica usando somente a saída de amplificador de áudio do rádio ok mudou para verde já está em bluetooth vamos simular aquela aquele áudio ali do youtube de novo é se caso você não viu o início desse vídeo volte ali para ver o início mas a ideia é você tem um bluetooth instalado no rádio tem um botão que comuta entre rádio e bluetooth aqui o verde ele indica então que está no bluetooth e agora a gente pode colocar a música que deseja e aí agora se eu quiser voltar para o rádio eu só levanta a chave aqui na lateral eu vou levantar a mesma chavinha eu vou levantar ela voltou para o rádio quero voltar para o bluetooth de novo baixa a chave ok bom agora vamos lá agora eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação compartilhar com vocês aqui é vocês vão ver que é extremamente simples não há maiores complicações mas eu quero aproveitar para dizer para vocês o seguinte mais uma vez eu já falei isso em vários vídeos aí você vai achar uma playlist lá chamada como aprender eletrônica você vai achar alguns um vídeo chamado a importância dos esquemas para fazer manutenção e esse tipo de coisa que nós fizemos aqui sem conhecimento do esquema do aparelho seria praticamente impossível é parece aparentemente você falar que vai colocar uma chave para inverter entre rádio e bluetooth parece ser uma coisa simples e é uma coisa simples para quem sabe fazer mas tem as suas complexidades e há a necessita um entendimento de quem vai fazer isso aqui é do esquema do seu rádio não necessariamente você vai fazer isso no transglobe você pode fazer isso no rádio que quiser é eu acredito que não há não vai a haver maiores problemas mas você necessariamente precisa olhar o esquema do rádio então vamos lá vamos olhar aqui o esquema da saída de áudio do transglobe aqui nós temos a saída de áudio esse é o setor a gente pode chamar de grupo 400 no transglobe se chama grupo 400 né a saída de áudio dele aqui se chama grupo 400 e o que nós vamos fazer aqui então para que a gente tenha uma situação em que eu posso ter o bluetooth funcionando sem interferir no rádio eu não posso deixar o rádio os estágios de rf do rádio desde fi até os estágios de rf ligados obrigatoriamente eu tenho que desligar esses estágios então o que eu fiz aqui está a entrada de alimentação geral do rádio podemos chamar de mais b ele tem aqui ele passa pelo primeiro resistor aqui o r421 e já alimenta os transistores de potência de saída de áudio aí ele passa pelo r411 e alimenta o resto do rádio o que eu fiz então logo depois do r411 que é responsável pela alimentação de todo o rádio eu interrompi exatamente onde está nesse ponto aqui eu fiz um ponto aqui de caneta e aí coloquei uma chave hh de três posições então inclusive eu escrevi aqui né posição 2 bluetooth posição 1 rádio ok simples assim eu interrompi a alimentação do rádio permanecendo somente o amplificador de áudio funcionando se você deixar o rádio alimentado com uma placa bluetooth lá dentro você vai ter problema de interferência vai apitar vai ter um monte de problemas e com essa instalação muito simples então eu fiz aí a adaptação desse módulo bluetooth no rádio e ele ficou perfeito ficou com som bom não livre de interferência sem nenhum problema caso você seja um mobista um estudante você não consegue ainda dominar esquemas e acha que não vai conseguir fazer sozinho me peça que eu faço um esqueminha da ligação e disponibilizo aí para aqueles que quiserem fazer essa adaptação no seu transglobe então está aí agora temos mais uma novidade no canal o famoso né o rei dos rádios do brasil fico ford transglobe modelo b481 fabricado de 1975 a 1983 agora recebe uma chavezinha e tem aí então um módulo bluetooth que permite conectar o seu smartphone no rádio e aproveitar aí né o ótimo som que tem esse rádio aí esse rádio é o do José lá de Belo Horizonte ainda não está pronto a adaptação agora está ok ele ainda tem algumas coisas para fazer então esse não é o vídeo final desse rádio nos próximos dias aí se tudo correr bem a gente vai fazer a finalização dele beleza? então verdinho está no bluetooth subindo a chave passa para o vermelho e a gente então volta aí a situação normal do rádio legal? espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que seja útil para todos vocês muito obrigado por terem assistido muito obrigado até aqui e curta aí compartilhe esse vídeo e divulgue para os seus amigos um grande abraço e até a próxima